Olá pessoal, está aí ó, fazendo o martelinho do classiczinho, vamos ver como é que ficou do outro lado Cozerado O Flavião está fazendo aquele Ringuinho que está lá em cima Quem quiser o serviço dele aí, não é Flavião? Oi Dá um oi para a galera aí Oi, beleza? Qual o telefone para contato aí, Flavio? 947320500 947320500 Precisa de martelinho, um cara competente, está aí ó Quem viu o vídeo do classiczinho sabe Tinha um ovinho desse lado e desse lado tinha um amassadão, lembra? Olha o jeito que ele deixou Vê lê pessoal Fica a dica aí Quando precisar de martelinho, o Flavião aí é a primeira linha Valeu, abraço